Ai, palhaçada Bom, gente, deixa eu explicar direitinho o que vai acontecer Na verdade, não o que vai acontecer, o que vai acontecer Foi o seguinte, eu e a Niki ontem, a gente conversou, a gente falou assim Ai não, aquela vez, a Demi jogou golem e tal A gente já teve que se reerguer e construir tudo de novo Que saco, eu não quero mais A Niki falou também, eu não quero Ai a gente falou, tá, não vamos mais, então vamos esperar a próxima temporada E nessa daqui vamos declarar, nos declarar como vencidas Mas aí e tal, a gente viu o feedback de vocês no Twitter sobre isso O que vocês pensavam, o que vocês achavam sobre Vimos também o que as meninas pensavam, o que elas achavam sobre E ninguém queria, porque ia dar uma... tipo, já tava meio frio Eu não sabia jogar o jogo, a Gisela não sabia, a Niki não sabia direito A gente aprendeu muita coisa e a gente decidiu não parar Então estaremos no Ark ainda, por hora Então é isso, a gente não vai sair do Ark, inclusive vamos jogar Ark agora Ai, tô triste mesmo Vamos ver quem sobrou Vamos lá, gente, primeira vez em caso de ocorrido Bombadeira, meu amor, tá tudo bem com você? Ela tá com lágrimas Ai meu Deus, Carlito Ela tá chorando O bolso e o podre sobreviveram A bombadeira tá aqui, tá chorando Ai meu Deus, esse vagabundo, esse Bolsonaro não morre mesmo Não morre, não morre, não adianta Hotel Lover 2.0 tá aqui, lendário com 23 reais de vida, amo O T-rex tá aqui, e os dois do T-rex tá aqui O Sid tá aqui, tá O Alopepe Moreno-Sauro tá aqui A Gastina tá aqui Ai gente, eu tô rezando pra encontrar minhas filhas, Tulinha O Traveco tá aqui, e a travesti Albina também Cadê a minha Rubi? A Dame tá aqui Cadê a minha Rubi? Não Deixa eu ver se alguém lá embaixo, que aqui no meio já vê Tulinha! A Rubi não, eu não acredito A Rubi lendária Filha, tá tudo bem, você tá com fome Ela tá com fome, meu pai Gente, o mais importante Sobreviveu, que é a Rubi A tolinha A Ice e a Storm morreu, pelo jeito, gente Ice, meu amor, espero que... Não, Ice não, porque a Ice não gostava da gente Agora a gente vai compor a música chamada Burry A dragão Mega Eu sei o que a gente tem que fazer O quê? Eu já sei o que a gente tem que fazer O quê? Tô pronta, olha pra mim O que que eu faço pra você, um, também? A gente vai ter que ir lá A gente vai ter que ir nas patas sauras Pedir ajuda Com a roupa... Com a roupa de traje de risco Pra entrar na radiação A gente vai ter que pedir ajuda pra elas Não dá, não dá Pra enfrentar nossos inimigos sozinhas Eu vou fazer a roupa pra vocês De radiação pra gente ir lá Eu vou fazer Meu Deus, que humilhação Eu não mereço Mas a gente vai superar Você vai ver Oh, Targaryens Por que estão tão tristes? Mas o que foi que aconteceu? As patas sauras que mataram a gente Não foi a pata saura não, idiota Fala direito Ai, não foi a pata saura Foi uma sequete O quê? Falaram que a Medusa tá viva Como assim? Meu Deus, a nossa filha mais lendária Meu Deus A nossa filha Com o diabo Que a Rita tava no corpo A Medusa tirou Todo Eu quero ver Eu quero ver Rita fazer Com as próprias mãos O ataque Não faz Porque foi a torreta que fez Tem aqui um túmulo De uma vagabonda aqui Chamada Rita Suja Tem uma cama aqui Suja Pior do que o cão Do que a peste Do que tudo de ruim no mundo Tá pronto Seu traje de risco Pra radiação Calma, calma Tá bom Tô muito nervosa Achei minha filha Ela defendeu com Garras e dentes Não Garras não Que ela não tem garras Defendeu com caudas e dentes Os irmãos dela É uma verdadeira lutadora Eu tô sem um pingo Eu tô sem um pingo de paciência Vocês não vão encostar o dedo na minha filha Sai Sai Inferno Desgraça Sai Entra filha Agora Não me tira do sério Nenhuma filha minha vai ser massacrada mais Filha Vem Pela criança Eu dou a minha vida Graças a Deus Ninguém toma o lugar de Deus Tô aqui fazendo o papel de uma mãe Da filha do Bruno Gagliasso Ai gente, eu tô vendo plaquinha nenhuma Escondeu a boa da placa Que a gente veja como A mensagem Achei Tá escrito Ser Cat passou por aqui Vá nos conhecer Vá nos visitar em breve Beijos, amamos você Ops, meus bichos comeram os seus Beijo, Ser Cat Elas vão morrer Ops Alguém viu um dragão Ah, sumiu Cheio de erro de concordância Niki, essa tribo é burra Não sabe escrever Vamos embora, vamos embora, vamos embora Calma, a gente tem que levar um brinde Ou alguma coisa pra oferecer pra elas Elas não vão ajudar a gente A troco de nada Oferece o cu A Rebecca é ativa Ai, a gente não tá tão desesperada assim não Vamos levar uma fornalha pra ela, Niki Uma boa fornalha Vamos levar o que a... O que a... O que a tribo delas fracassada não tem Ferro Porque não tem dentro Com a nossa roupa de radiação Ai, vou levar isso aqui também Que é difícil de conseguir Vamos, Niki Tô pronta Vamos Agora vai indo Vai indo Que eu te sigo Que eu não sei chegar ainda direito não Ai, eu não sei nem se elas vão Aceitar ajudar a gente, cara Eu tô levando um bom presente pra ela Relaxa que eu vou fazer uma fake Fica tranquila Ai, cara Eu tô com tanto assim receio de ir na casa dessas puta Ela acha que a gente tá... A gente tá protegida Eu te fiz o traje A gente sabe Do seguinte Que É melhor ser nossa aliada Do que ser nossa inimiga Porque se tem uma coisa que a gente sabe fazer É Ser chata E é isso Se nada der certo Você oferece o culpa marítica Que ela gosta Você sabe, né? Ah, é verdade Não que você já não tenha oferecido, né? Mas aí você faz de novo Com o diabo que a Marisa Tá no corpo Eu não sei não, viu? Depois do que a gente fez Essa semana pra ela Calma, amiga Deixa eu descansar Tem um dragão solto aqui É ela, será? Cadê? Ali é Tem gente em cima Ei Ei Você do dragão aí Ah, voou pra longe O dragão Cadê? Vamos lá pra ponta delas Cadê? Procurando Achei, mulher Achei Ei Tem alguém aí em casa? Ei Alguém aí em casa? Toque, toque Cadê não tem campainha Essa casa não? Tindom Ei Tem alguém aí? Tem alguém aí? Meu pai, lá vem Deixa que eu faça a fake Você chora E grita muito Toda afirmação que eu fiz na fake Você chora assim Como se fosse A maior verdade da sua vida Niki Estamos aqui Cadê? Olá Olá Aconteceu uma tragédia Inexplicável Ó, deixa eu te explicar Desce aqui Deixa o seu dragão aí Vem aqui no chão Que eu vou te mostrar uma coisa Tá vendo aqui no meu celular? Tá aqui na minha mão Ó, pera Deixa eu pegar Eu não vi a notícia hoje Tava lá no Jornal das Pedras É, não, ó Eu e a Niki A gente foi A gente é Domadora blogueira, né? Não sei se você sabe A gente foi convidada pra Expo Expo Dragon É uma É um eventinho de dragão que tem E a gente foi Tá vendo aqui as fotos no meu Instagram No meu celular Que tá aqui na minha mão? A gente foi Tivemos tirando foto com Com a fã Cuida da sua vida Enfim E a gente foi na Expo Dragon, né? E aí No que a gente foi na Expo Dragon A gente deixou nossa casa trancadinha Tudo bonitinho Passamos antes um bom Um bom pinho sol no chão Pra ficar cheiroso, né? Tudo limpamos E fomos Quando a gente voltou Tava tudo destruído Tudo devastado Mataram todas as nossas filhas E deixaram uma placa falando Quem foi Foi a Serketes Deixaram a placa falando Que iam atacar vocês também Que aconteceu mesmo com vocês Foi a Serketes Serketes, sei lá Elas fizeram essa covardia Com nossos filhos Chora, Nick A gente tá muito triste A gente tá muito abalada E a gente queria saber se Eu não consigo nem falar De tão triste que eu tô Tá, eu posso ajudar vocês Mas Tenham as minhas condições, né? Não, aí você tá querendo dar uma de abusada já, né? A gente também vai te ajudar Não tô nada Fique quieto que a desabrigada aqui é você Não precisa de agressão Não, só foi um tacu Então presta atenção Você quer mais abusada Peito de cimento? É Eu gostei que vocês já vieram com luvas A gente tava precisando mesmo De um pessoal aqui Que pudesse nos ajudar Limpando Nos ajudando, né? A gente veio se proteger Se protegidas Então tá bom Mas aqui sobrevive Dentro de minha Embaixo de minhas regras, tá bom? Eu vou Primeiramente Eu vou pedir pra que vocês Oficializem A entrada de vocês na minha casa Pra que não tenha nenhum tipo de problema Com meus bichos Não, então tá bom Então a gente vai buscar nossas filhas E a gente volta aqui Tá Mas eu tô logo avisando Que eu não vou ser empregada de ninguém, tá? Vou ajudar E vocês me ajudam Ó, se você puder Ó Mostra aqui meu currículo pra você, ó Tá, ó No meu currículo tem aqui pra você ver, ó Dá uma olhadinha Sei domar golem Sei domar basilisco Sei domar Sei botar dragão pra dormir Sei fazer tudo Eu sou pro graduada Aham Sei domar tapejara Fui a primeira a domar todos esses bichos que eu disse Menos o basilisco Sozinha Sozinha Design Design de interiores Sei fazer paisagismo Fiz paisagismo também Eu sei botar plantas pra decorar Fazer decoração Uma boa arquiteta, tá vendo? Não, eu fiz só Calma Eu domei sozinha os meus bichos Então eu vou fazer o seguinte Cargária É A gente aceita vocês, tá bom? Vai ficar nós três? Oi? Então vai ser nós três todo mundo? Que? Oi? Mas nós três vai juntar as três? Hã? A quatro? Vai juntar as três Não, você ainda Você não conta com o mundo Mas é nós três e você? O que você disse? Ó, já vai ser essa Eu vou explicar pra vocês as regras Ó Vamos deixar de ser fútil E vamos indo, tá? Ou você A gente é da mesma equipe Ou você vai Ser minha aliada Ou você vai ter que me aguentar, viu? Ela tá falando comigo? Com você? Para de se bater Para Para Você para Mas a gente tem que pegar Nossas filhas antes E eu trouxe uns presentes Ó, toma presentes Deixa eu pegar presentes Ó, eu trouxe presentes Vem aqui, ó Eu quero que o nosso nome Seja incluso no nome de vocês Pra ser uma coisa justa Pra nossa tribo não morrer 100% Eu quero que seja patossaura As targuerins Pra mostrar que Além de Unidas A gente Tá unida Tá Isso é uma coisa que vocês ainda Calma Vocês estão vindo aqui Estão pedindo sal A gente vai dar um alimento Entendeu? Vocês vão ajudar a gente A gente no futuro Pode Não agora, tá bom? Um futuro próximo Vamos indo lá pegar Nossas filhas Nossos ovos, Nick A gente já volta Amiga, acho que não tem Nada que a gente precisa levar, né? Eu peguei até um O feromônio da E liberar eles Tá, deixa Rita Mulher, a gente A gente tá com você? Oi Não, tá não A guerra de hoje Vai ser Gente Como a gente Contra E bichos Tá bom? Então, assim É Não Não vai ser estipulada Raça de bicho Mas cada equipe Poderá usar 20 bichos Sendo somente Dois da mesma espécie Ok? Da mesma raça Igual Dois Mas será 20 sequete Contra 20 Patassauras Ok? Tira 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 Tá preparada? Tá preparada Bora